Vamos lá, o Diazul entra quicando três vezes com o pé direito, que é o Felipe, né? É o Davidson, o Davidson Faísca. Davidson Santana. Ah, ali, o Davidson Faísca ali, ó. Uh! Ele tentou um superman, superman punch, mas perdeu a distância. O atleta em vermelho, que é o Felipe, vai fechando. Luta com o cotovelo bem fechadinho, guarda bem fechado. Bem fechado. Tá esperando contra golpe. Bom chute do Faísca, hein? O Faísca é corajoso, é abusado o Faísca. Ele tá aproveitando a envergadura dele, né? É o que ele tem que fazer, né, Valder? Tem que ter vantagem dessa distância aí. Engraçado que ele é mais alto, mas ele não parece mais fraco do que o Felipe, né? Eles têm mais ou menos o mesmo tipo físico, só que o Faísca é bem mais alto. É a envergadura bem maior. Uau! Esse chute passou zunindo na cabeça do Felipe, que consegue botar pra fora, mas saiu junto. Não saíram, vamos. Não saíram, vamos. Não saíram, vamos. Não saíram, vamos. O Felipe continua com sua guarda mais fechadinha, o cotovelo bem postado. O Faísca se movimenta mais. Bom chute, boa escora do Faísca. O Felipe não abre o jogo dele, é um jogo muito justo, de guarda muito fechada, muito cuidadoso. E ele tenta esse overhand, já é a terceira vez que ele dá overhand. O primeiro pegou. Chute na coxa valeu um ponto. O jogo do Faísca é trabalhar na distância, né? Enquanto o Felipe não quiser a trocação franca, o Faísca vai tentando pontuar no jab, no chute na coxa. Ah, mas o árbitro já tá sinalizando ali. É o papel dele, né? Combate. Falei falar a verdade, Evaldo, eu até estranhei, achei que demorou. Tá sinalizando. Combate, cadê? O primeiro round de pouco, pouco contato. O Atlético Vermelho levou o primeiro round. O Atlético Vermelho levou o primeiro round. O Felipe. O Sandá é Leitai, a área de combate. E começa o segundo round. O Atlético Vermelho levou o primeiro round. Um, dois. A estratégia do Faísca foi essa agora. Não dá um só não, dá um, dois. Vamos ver se foi isso, vamos ver se ele vai repetir isso aí. Faísca ainda não conseguiu tirar proveito da maior envergadura dele. E ele chuta bem, hein? Mas aí não adianta. Bom chute na cabeça. Esse incomodou, hein, Evaldo? Esse aí, ele ficou um pouco perdido, hein? O Atlético Vermelho. Tenta o chute na coxa. O Atlético Vermelho levou o primeiro round. Mas eu acredito... Olha, a altura da cabeça, um cruzado. Continua encontrando a cabeça do Atlético Vermelho, o Faísca. O Felipe já levantou as mãos um pouquinho mais. Aqui não. Começou a fechar a sua guarda. É, aqui mamãe lavou, você não vai ficar chutando, não. Olha o overhand que ele tenta dar. O que você está achando aí do Atlético Vermelho no segundo round? O Atlético Vermelho, ele voltou com o mesmo jogo, Evaldo. E aí, não dá para você ganhar um round e você voltar com o mesmo jogo. Porque a instrução do corner ao contrário vai ser justamente contra aquele jogo que você estava. Então, não vale a pena você voltar com o mesmo jogo. Tem que mudar. Ou vir com mais intensidade, né? Pelo menos. O Faísca está guardando um pouco de energia. Ele sabe que está um pouco na frente nesse round. Está buscando usar mais envergadura. Deve ter ganho esse segundo round. O atleta de azul. Prova de fogo. O Faísca está guardando um pouco de energia. A grande vantagem da luta profissional é essa. Você pode ter perdido todos os round. Se você nocautear no último, você ganha a luta. Vamos lembrar que pegou um pé na cabeça. Olha de novo aí, ó. A luta aqueceu, hein, pessoal? A luta aqueceu. É o que você estava falando, né, Alcebieta? É para o tudo ou nada. Perdido por um, perdido por dez. Não faz diferença. O Faísca tenta o chute frontal, quase pega na face do Felipe. O Felipe é o de vermelho, o Faísca é o de azul. Só para lembrar vocês, hein. O Clinch, o Agleno interrompe e vamos voltar. Combate. Bom chute lateral, hein? O jogo do Faísca é o jogo mais bonito da gente assistir, né? Porque ele é mais alongado, ele chuta mais alto. Mais plástico, mais o Felipe, ele vai pontuando, faz um ponto na coxa, dá um toque na cabeça. E isso, às vezes, vai somando. Chega no final do round, a gente não sabe por que deu a vitória para um. Mas nesse terceiro round aqui, ele está fazendo o dever de casa, né? Está se mantendo ali na frente. Não pode ser nocauteado. Não pode ser nocauteado. Está segurando o jogo dele. É o jogo desse. Vai pontuando aqui, vai fechar a guarda. O chute da cabeça do Faísca, Evaldo, ele tem entrado, mas ele não está pesado. Se você prestar atenção, o calcanhar do Faísca não está girando completo no chute. Fica com a bunda para trás e aí se o quadril não encaixa, não tem peso. Aí você escuta o estalo, você escuta bater, mas não tem o peso do corpo. Escuta a pontuação, lá vem a pontuação. Escuta, exatamente, mas não tem o peso do corpo. Não tem. Atleta de azul. Buscou o jogo. Buscou o jogo. O nocaute. Mas eu acho que vai ser 2x1, hein? Atleta em vermelho. Vitória do atleta de vermelho, do Felipe, que vai para a final disputar o cinturão do Sandá King. Atleta em vermelho. Atleta em vermelho. Atleta em vermelho. Atleta em vermelho. Atleta em vermelho.